Oi galera, tá calor e a tendência para essa quinta-feira é de grande amplitude térmica, um amanhecer que pode ter nevoeiro, mínima em torno de 9 graus na Costa Doce e a tarde pode chegar até os 23 graus. À noite não se descarta períodos de nebulosidade e também de chuva passageira. Para ler previsão completa é só acessar a matéria completa no portal Clique Camacuã.